E aí pessoal, beleza? RimaSoloGAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis rumo aos 600 mil inscritos, bora lá. Então rima fuma no maldoro, enquanto a base me ensima um porota, sabe o que eu faço? Eu não tenho possibilidade de você me enganar, até porque minha rima é eterna, sabe por que que eu vou te parar? Johnny, o meu nome não é Johnny, mas rima não causa o seu fim, até porque tem um Johnny Teste, você faz um teste pra ganhar de mim. Para de graça ser amoral, se você é um teste, rimar comigo é sua prova final. Você fala de maldoro, meu mano, papaputa que o pariu, não é o maldoro, é o caldo. Eu fumo o caldo, mas eu tenho o trip do Will. Eu não vou te dar o meu mano, você é um moroca. Moroca para cheirar, meu... Você não tá ligado menos, tem o que tá doendo, com essa cara bem mais ou menos, sai verrendo. Aham, só que, calma mano que eu sou sagaz, é que a cara quer menos ou mais, é mais ou menos, Só que eu te mudei menos ou mais, ele entendeu? E mudei mais do que o menos, então aqui é o Bênus, que exemplifica essa construção e deixa você passando veneno. Entendi o que você falou, só que é de passando veneno. O bagulho de mais com menos é o desenho, então se podemos. Você tá ligado? Mais e menos, se podemos, pô. Tá ligado? Mais e menos, se podemos. Acabei contigo, então você tá se podendo. Não, 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 acabou que eu tô nesse caminho. Ele fala, se podemos, se pode sozinho. Brabo demais, mano. O Brandon usa maçã no Johnny. Um, dois, 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 um. Johnny, Johnny, você tá de deboche. Construiu a carreira chupando o pau de outro em si. Brabo, brabo. Brabo, 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 brabo. Construí a carreira correndo atrás. E se você quer saber e se você acompanhou, você vai saber que eu corri demais. Falando em si podemos, meu mano, deixa eu te fudir dizer. Eu me fudi a vida inteira, hoje eu confio com os amigos não se fuder. Nossa, eita porra, filosofo. Ou, foi uma ponte que ninguém entendeu, por isso que ninguém gritou. Jogo, eita caldo. Pra maldade esse é o enredo. Dois a zero, você volta pro Rio de Janeiro mais cedo. Brabo demais, mano. Brandon, já maçã no meu pai. Não tem caô, meu mano. Eu nem vou me estressar. Casa lavada, conta paga, ainda tem meu filho pra visitar. Não tem problema nenhum voltar mais cedo. Mas aí, sem caô, se prepara. Porque um dia é da caça, mas o outro é do caçador. Brabo demais. Quanto ao do respeito, não é desmerecer na contagem. Mas pra entrar no beat na viagem, você tem que saber o tempo certo. Pode pá, é tipo MC. Tem que saber quem você vai desafiar. Do nada o cara chega e me desafia. Coitadinho, quem é apanhar pro cria? Você tá ligado, meu mano de Johnny? Aqui você não vence. Tu quer desafiar assassino de Guarulhense? Guarulhense? Bla, 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 bla na improvisada. Assassino de Guarulhense mais de semana passada. E na outra que a gente se enfrentou. Eu acho que nessa daqui você deu caô. Johnny, eu te respeito tanto. Mas é uma pena cada punchline. Eu tenho que te dar um espanco. Descobre a fraqueza do rei do tanque. Que acha que é bom, só que não pesa no punk. Aí cê entendeu, já que cê dá falha. Aí não é assim que puxa o grito. Tá dando aula em batalha? Se eu tivesse dando aula de improvisado. Você ia ser o primeiro aluno. Sua melhor punch foi blá, blá, blá. E na hora de contar ainda contou errado. E você desolver, é tudo fode. Você vai tomar um sacode. Pela meu saco. Vou rimar mais um também, então não fode. Começou a contar errado, cê tinha que ver a cara do pobre. Mas cê mandou rimar mais. O que que você tá falando não foi eficaz. Cê entendeu que eu sou cruel? O MC só fala destacar o Johnny ou o Papai Noel? Você se ferrou, sou Johnny e Papai Noel. Você é fraco, barulhense igual do preço. Só derrota, vem buscar no meu saco. Aí. Rô, 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 rô. Aê. Um, na, três, dois, um. Aê. Cê fez o rô, 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 rô. Mas calma, nego. Que eu vim fazer meu flow, flow, flow. Esse é o enredo. Você não entendeu que eu vou te parar. Eu tô risada. Cê faz rô, rô, eu te matei só. Ha, ha, ha. Passou aqui, cê se fode. Ha, 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 ha. Não encaixou que o beat não é Detroit. Ha, 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 ha. A cara chegou e torta, ta, 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 ta. Ha, ha, da hora o seu demente. A cara chegou a entortar pra combinar com o meu oponente. Aê. Se ele não colaboro, eu vou bater na tua cara. Tem ela que sair pra fora. Brás. Brás. Barulho pra batalha, barulha. Rá, 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 rá. Pro, 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 pro. Eu tenho um biakugã, vou ser o sharingão. Porque ganha copiando flow. É idiota. Por isso agora eu já agrego. Eu desmonto a sua mente. Eu desmonto na frente igual o Lego. Eu nem carrego. O meu biakugã não tem o ponto cego. Mas ele tem a mania de sempre que vem pra batalha enxergar um prego. Que é esse de si. Por esse motivo, mano, eu não sonego. O engraçado do seu sharingan é que ele tem mania de enxergar ego. Tá vendo, mano, como é que é agora eu acabo com o meu oponente. Se ele enxerga ego e tá vendo o gigante agora na minha frente. Acabo contigo, meu mano, sabe que a sua rima foi hilária. Não é sharingan, é renegã. Na sua mente eu faço uma devastação planetária. Brás. Brás, irmã, Júnior, assim. Eu acabo contigo. Isso aqui é muito verso improvisado. Meu mano, na moral, esse que eu procedeu, eu sou Itácea. Eu matei toda a minha família. Por que você acha que eu não mataria você? Por esse motivo, eu sou meu compromisso. Ele é o Itácea, matou a família. E se se orgulhar disso, então é por isso, mano, que agora a sua conta zera. Mas você deixou seu irmão vivo, você vai morrer de onde menos espera. JP, amassou nessa, fantástico. Você não me matou. Você não parou pra pensar. Eu queria você vivo. Eu deixei você me matar. Deixa eu te falar, meu mano. Nós somos irmãos. Eu matei minha família pra salvar de milhões. Boa, mano. Vamos, 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 vamos. Ele parece aquele cara que não joga bem no play. Que quando você mexe 3x0, ele fala, eu deixei. Boa, 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 satáris do JP. Você tem o Rinnegan, vai ganhar eu rinnegando. Eu rinnegando, você que tá panguando, jurado não tão gostando. Deixa eu te falar, meu mano, vai se fuder. O que você sabe de melhor, eu ensinei pra você. O que você me ensinou? Me ensinou a ter postura. Eu aprendi contigo mesmo a estar nessa cultura. Jurado não tá gostando, beleza, meu bem. Eu aprendi com vocês a discutir um desafio também. Boa, 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 boa. Então vamos desafiar, xarigã e nebã. Tu bate naquele otário, mas eu amasso a lã. O que eu te ensinei? Cê tá panguando, né, o trem. Usa o suzano e o mais óbvio, nunca confiar em ninguém. Bravo, bravo. Vem cá, trofa do leleu, vem cá, trofa do leleu, vem cá, trofa do leleu, vem cá, trofa do leleu. Posso apanhar pro Cante, só que não pro Samuel. Vem cá, trofa do leleu, vem cá, trofa do leleu. Oh, 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 oh. Calma sua boca, cê tá de bala. Falou que o Cante batia em mim pra ele e você disse que eu sou o melhor de São Paulo. Eu tava mentindo, fica tranquilo, que eu vou sair sorrindo. Dá pra ir pro Samuel, mas deixa eu te dizer, diferente dele, você é de maior. Se você quiser, nós vai resolver. Oh, 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 oh. Não vai resolver, meu parceiro, você tá ligado que agora você é um cabaço. Se você quiser resolver comigo, mas já tá tranquilo, minha segurança o que faz? Cê falou que eu vim com segurança, sinceramente você não aguenta. Dizem que quer resolver comigo, ganho de ponto 30, que eu vou de 40. Oh, 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 oh. Soou, oh, 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 oh. Com todo respeito, meu mano, você não é forte, não tem segurança, quer sujeito homem, se quiser pular, mano na mana, é esporto. Moleque com segurança, cresceram comigo na minha quebrada, sinceramente, essa rime é piada, você tá ligado que é uma furada, você falou do nariz do Orochi, você tá ligado que você só faz média, o nariz dele é muito grande, mas não é maior do que a sua ideia. Será mesmo, essa animada é operada, o som da mão que eu destruí você, nós céusmente também. Falando de Johnny Inveja, acabou com a minha vida Nunca escutei essa, essa daí né, é repetida Não mano, na moral, você pra mim é um idiota Mandando essa rima decorada, ele tá sentindo o cheiro da sua derrota lá do RJ RJ, você tá ligado? Mano, você vai se foder Como eu disse, você vai de 30 Não sei se você fecha até com uma toê Você falou do Orochi, você invejou, se sujado eu na teira Mano, você vai perder pra mim Sou pior do que o zumbido da aveia Eu quero que se foda a abelha, eu piso em cima Que é a tropa do Leleu, manda ela pra casa do caralho Mata o zumbão, ainda rouba o meu Que você é triste, pão no teu cuno do teto e do maduê Aqui é a tropa da Manstreet Mano, rimou muito nessa rapaziada Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Se inscrevam no canal Rimas Flow HD Rumo aos 600 mil inscritos Se inscrevam no canal, ativam o sininho e deixam o like Obrigado a todos de coração e rapaziada Tamo junto sempre, é nóis E deixem nos comentários melhores flows, melhores audis Come se você mais gosta Melhor flow, melhor bate-volta rapaziada Tamo junto, é nóis, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau